Fala meus amigos, mais um vídeo começando aqui no canal, hoje a gente vai trazer todas as notícias dessa sexta-feira, feriado, a gente vai fazer um resumo aí de tudo que aconteceu envolvendo o nosso cruzeiro, né? A gente teve aí o Palmeiras que conseguiu efeito suspensivo pro Mike e pro Diogo Barbosa atuarem no final de semana diante do Grêmio e eles passam a cumprir suspensão depois, né? Então assim, teoricamente o STJD liberou pra eles atuarem contra o Grêmio, que é um jogo decisivo com adversário complicado e eles passam a cumprir suspensão em jogos, os próximos jogos, né? Que teoricamente são mais fáceis, né? A gente sabe que no Campeonato Brasileiro acontece de tudo, mas se o Palmeiras conseguiu esse efeito suspensivo pra eles jogarem um jogo teoricamente mais difícil, que é o próximo jogo, o Cruzeiro também vai tentar o efeito suspensivo na segunda-feira pra tentar ter o Sassá na quarta-feira contra o Corinthians. E a gente teve aí também o Mano Menezes que confirmou o atacante Fred no time titular nesse final de semana contra o Vasco, cruzeiro que joga com o Vasco aí no Rio de Janeiro. E o Mano Menezes confirmou que o Fred começa no time titular, o Fred que não joga de titular desde a partida contra o Tupi em março, quando ele se lesionou. Então, uma novidade boa, a gente espera que o Fred esteja em boas condições físicas e quem sabe ele não torne opção pra quarta-feira contra o Corinthians. Obviamente o titular não vai ser, mas quem sabe pro segundo tempo, né? E a gente teve aí, pela manhã, nessa sexta-feira, a derrota do Uruguai pra Coreia do Sul por 2x1. E um detalhe que irritou todo mundo, né? O Rascaeta não jogou na partida, ficou no banco de reservas e não entrou. E o que a gente se pergunta é por que disso, né? Poderia ter liberado o cara pra ele se apresentar na seleção depois da partida de quarta-feira, não aconteceu. Falta muito bom senso pela seleção do Uruguai, pelos cartabares. Levar o cara, tirar ele de uma final pra ele nem jogar um amistoso. Sem dúvida nenhuma, o Rascaeta tá muito revoltado com isso. Eu vi até algumas pessoas comentando nas nossas redes sociais aí que o Rascaeta também é culpado disso, que ele poderia pedir, que ele falaria que não ia. Mas o cara, na data FIFA, se ele for convocado, ele é obrigado aí, se não gera punição. É data FIFA, o nome mesmo diz. O erro é o nosso calendário ser dessa forma. E o erro é não ter bom senso também pelo lado dos cartabares, né? Tirar o cara de uma final pra ele não jogar um amistoso. E certamente o amistoso de volta, que é o âmbito da próxima semana, ele deve jogar. Aí ele volta pro Brasil em cima da hora e chega na quarta. O amistoso é na terça pra jogar na quarta. Então, não dá pra entender algumas coisas que acontecem, né? Tem muita coisa a mais que envolve futebol. Então, eu não consigo entender isso nunca. Discordo totalmente do que aconteceu com o Rascaeta. Tirar o cara de uma final é complicado. E a gente teve aí notícia boa também nessa sexta-feira. O Cruzeiro foi campeão mineiro sub-15. A garotada aí conquistando o título em cima do América Mineiro. Venceram o jogo de ida por 1x0. E hoje empataram por 0x0 o jogo de volta. E se se agraram aí campeão mineiro 2018 na categoria sub-15. Então, parabéns pra todos aí da garotada do sub-15. Mais um título aí pro Cruzeiro, né? Um título de base aí que é sempre importante. A gente espera que esses garotos aí futuramente se destacam. E apareçam aí na equipe principal também. Então, essas foram as notícias dessa sexta-feira. Se você gostou, deixa o gostei. Comenta aí o que você achou desse efeito suspensivo pro Mike e pro Diogo Barbosa. E o que você achou dessa situação da seleção do Uruguai. A gente quer saber a sua opinião e a gente responde também. Então, comenta aí embaixo. Deixa o gostei no vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Tem vídeo novo sobre o Cruzeiro todos os dias.